Aleluia! Aleluia! Maravilha! Pode soltar! Aleluia! 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 Vamos acompanhar na palma ali. Aleluia! 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 Abençoa! Aleluia! Aleluia! Por fede! Maldua! ロ! E nessa metade! Aqui no final! Eu estou me preparando, só esperando pra cantar E os paixões cantam essa canção E os paixões cantam essa canção E os paixões cantam essa canção Eu vou cantar aquele giletorau E a canção é pra gente falar Eu vou cantar aquele giletorau Porque a gente vai gostar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu tô me preparando, só esperando pra gente falar E os paixões cantam essa canção Eu vou cantar aquele giletorau Porque a gente vai gostar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou cantar aquele giletorau Porque a gente vai gostar aquele giletorau Porque a gente vai gostar o giletorau Porque a gente vai gostar Amém. 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou cantar naquele final Eu vou cantar naquele final Eu vou cantar naquele final Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou cantar naquele final 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 Obrigado.